Me render perante as drogas, me render perante os meus defeitos de caráter. Todas as vezes que eu lutei contra a dependência química, ela me venceu. Como você conseguiu lidar com a vida social após iniciar sua recuperação? Foi difícil evitar antigos círculos sociais e encontrar novos amigos? Muito legal. Legal, maneiro, é. A sua comunidade é muito legal. É, legal. São mil e cento e pouco, quase mil e duzentos pessoas. Ah, é muito maneiro, muito legal. Então, a minha vida social, depois que eu comecei a recuperação, ela virou uma coisa muito louca. Porque eu não sabia como é que eu ia fazer. Eu não sabia nem andar na rua, depois que eu saí da internação. Eu, pra atravessar a rua, eu ficava, tipo, verde a qual mesmo? Assim, o que eu tenho que fazer, assim, sozinha, pisando em ovos, sabe? Meio assustada com tudo. Insegura, insegura com a vida. Ficava 88 dias com 12 homens só na clínica, eu ficava, tipo, gente, o que eu tô fazendo na minha vida? Então, assim, o primeiro dia, meus pais tinham um show pra fazer na Lapa, de dança. De dança. No primeiro dia que eu tive a alta. Aí eu falei assim, vou nadar. Vou nada. Vou nada. Aí liguei pro meu... Sabaram o líder. Não, não vou eu, hein. Aí liguei pro meu terapeuta. Terapeuta. Ele falou, vai pro grupo agora. Vai pro grupo direto. Meus pais me deixaram lá no grupo. Eu fui, ingressei, pipipi, papapó. E a galera é muito acolhedora. Imagina. Então, falaram, ai, quer comer uma pizza aqui embaixo? Papapá, papapá, papapá. Aí eu, gente, quero ir pra casa, só isso. Me levaram em casa. Também sem forçação de barro, né? Quer ficar, quer ir pra casa. Foi ótimo. Tão bacana isso, né? E aí, no dia... Aí, nesse dia, eu já peguei o telefone, acho que umas duas pessoas, assim. E no dia seguinte, fui no mesmo grupo. Aí, um menino, que hoje é meu melhor amigo, que ele é um músico incrível, inclusive. Ele virou pra mim e falou assim, melhor do que ingressar alguém é ver a pessoa aqui no dia seguinte. Aí ele me abraçou. Porque a maioria desiste, né? Não volta. É, não volta. Não volta, né? É difícil voltar, né? Aí, a gente é melhor amigo até hoje, assim. Que bacana. E aí, foi assim que eu comecei a lidar com a vida social. Porque eu saí da internação e eu bloqueei quase todos os meus amigos. Anteriormente, caiu isso pra você. Cara, evite lugar as pessoas e hábitos é evitar, entendeu? É tipo assim. Nada contra aquelas pessoas. Só que era longe. Até porque aquelas pessoas eram amigas de Veru. De Vanuza. De Vanuza. Exatamente. Eram os amigos de Vanuza. Enquanto eu tava ali beneficiando e etc. Depois, fi, quando acabava, eles já iam embora e não queriam saber de mim, nem nada. Eram poucos os que queriam saber. Os que queriam saber, eu não bloqueei. Mas conversei. Falei, olha, já sei que vocês já sabem, né? Porque eles ligavam pra minha mãe enquanto eu tava internada. Cadê a Gabi? Meu irmão já tinha mais ou menos explicado. Eu saí da internação e fui explicar. Os poucos, né? Falei, olha, gente. É isso, isso e isso. A minha vida, assim, é agora. Vocês vão querer fazer parte dela? Se quiserem, eu vou ter que parar também. Se não... Eu não consigo. Nada contra vocês, mas eu tô me escolhendo. É isso. É exatamente isso. É me escolher. Pela primeira vez na minha vida, eu preciso me escolher. Eu não posso me trair. Sempre que eu escolhi vocês, eu me ferrei. Eu preciso me escolher. Sabe? Foi exatamente isso. Então, não foi difícil evitar os antigos, porque eu passo na lapa de carro com a minha mãe, eu deito no banco do carro e fecho os olhos até passar. Quando passa, ela fala, levanta. Os meus amigos já estivam. Eu encontrei uma no dia do meu aniversário que eu fui comemorar numa pizzaria e ela foi. Eu olhei pra ela e eu... Deu um análise. Deu. Deu isso. E aí depois eu percebi que eu não queria mais por perto. É bom, amiga. Será que ele bora marcar? Bora sim. Vamos. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê, João. Vamos marcar. É a coisa carioca, né? A gente se vê. Exatamente. Não marca nem onde, nem a data. Exatamente. Muito menos a hora. Não. Isso é muito típico, né? Isso aconteceu... Ai, amiga, saudade. Vamos marcar uma praia? Bora. Entendeu? Então, assim, isso aconteceu com vários desses amigos. Vários eu bloqueei, vários eu não bloqueei, mas fui me afastando. Bora, bora. É porque, assim, você teve que se escolher, né? Tive. Nada contra ninguém. É importante que as pessoas entendam isso. É. Pela primeira vez você tá se escolhendo. E pela primeira vez tá dando certo, né? Exatamente. Vem dar certo. Então você tá sendo você, né? De fato. Você tá descobrindo quem é você. E o melhor, eu acho que o melhor do que se descobrir é se criar. Entendi. Eu tô criando uma personalidade nova que eu amo. Exatamente. Tipo assim, eu passei um pouco com os meus cachorros, porque são quatro Yorkshire desse tamanho também, né? Então, não dava pra ficar passeando muito. Não dava pra sair com os quatro, mas eu passei um pouco. Eu passo o dia inteiro, quase, na academia do meu pai. Eu dou aula junto com ele. Eu vou pro grupo. Eu encontro meus amigos. A gente vai comer uma pizza. Eu vou no cinema. Eu vou na pracinha com as minhas enteadas. Você tem rotina, né? Você tem rotina. Criei uma rotina. Fundamental isso. Tenho terapia, tenho minha religião, vou pro grupo, fico com os meus pais, vou pra casa do meu namorado. Então, assim, são coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Então, é uma nova personalidade que eu estou criando e que eu estou gostando. Aquela história que eu falei de, ai, eu quero sumir, quero recomeçar em outro lugar que eu recomecei aqui. Realmente, eu recomecei aqui. Eu sou outra pessoa. Uma menina veio no meu Instagram, né? Me pedir ajuda, que ela quer parar de beber e pá, blá, 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 blá. Aí ela falou assim, cara, você não é nada do que falavam. Eu falei assim, oi? Oi? De onde você me conhece? É lá, já falaram aí que te viram cheirando até passar mal, que não sei o quê. E aí eu fiquei assim, caraca. Tipo assim, era real, sabe? Era real isso que acontecia. E agora não é mais, né? Porque eu não sou mais aquela pessoa. Eu estou tão distante daquela pessoa, sabe? Porque às vezes eu fico assim, gente, o que é essa? Que legal, né? O que é essa? Que legal. Você está começando, é quase como se fosse um processo de maternar o seu novo ser. Quando eu fiz nove meses, o meu terapeuta me deu uma chupeta. Está maternando, está nascendo, está nascendo, meu bebê. Está nascendo, exatamente. É tão lindo a gente ser mãe da gente, né? E você teve uma boa mãe, né? Tive uma ótima mãe. Que te dá uma base de maternidade, né? Cara, se eu for metade do que ela foi, para mim está ótimo. Porque ela sempre pensou no meu bem. Com certeza. Sabe? Ela nunca fez nada para mim. Não, nem quando ela te acobertava. Facilitava sem querer. Ela tentava ser amiga. Ela tentava fazer o bem. Ela não podia ser daquela forma. Exato. E doía para ela me ver mal. Exatamente. Então, sempre pensei assim. Ela não errou nunca. É, nunca. Próximo, Bru. Você? É, sou eu? Minha amiga está lutando contra a dependência química. E isso está afetando nossa amizade. Como a sua adicção afetou os seus relacionamentos. Você conseguiu reconstruí-los na recuperação? A gente falou um pouquinho sobre isso agora. Porque, às vezes, a gente tem que se afastar mesmo de tudo. É, engraçado. Olha só, a amiga dela está lutando contra a dependência. É. E ela está estranhando. A amiga dela se afastou. Mas ela está se afastando porque ela precisa se reconstruir. Cara, primeiro de tudo, a primeira coisa que eu reparei aí é a minha amiga está lutando contra a dependência química. Não tem luta. Começando por aí. Essa luta, as drogas já ganharam. Acabou. Por isso que o princípio espiritual mais importante... Olha, nossa, amizade. Olha, cara, eu ficaria tão feliz se eu tivesse uma pessoa que eu amo muito e que estivesse mudando comigo para reconstruir uma vida dela. Eu abriria mão disso. Porque amizade é abrir mão, às vezes, para ver o outro feliz. Cara, mas... É difícil. Mas é difícil. Essa é a questão. É tipo assim, eu como conselheira, né? Eu consigo dar conselhos, aconselhar as pessoas. Mas e quando eu estou vivendo? Isso. E para eu realmente me desvincular de alguém da minha ativa que era muito próximo de mim. Eu falo aqui que evite pessoas, evite pessoas, mas eu deixei claro que algumas pessoas é o bora lá, eu não quero deixar aquele mal-estar de bloquear. Não. Porque eu me importo. Entendi. Com a pessoa é difícil deixar essa amizade. Você tem um carinho por essa pessoa. Exatamente, além das drogas. E é difícil acontecer isso. Mas, assim, o princípio espiritual, um dos princípios espirituais mais importantes para mim é a rendição, né? Tem eu me render perante a minha doença, me render perante as drogas, me render perante meus defeitos de caráter. É jogar a toalha branca mesmo. É assim, cara, se eu continuar a lutar... Todas as vezes que eu lutei contra a dependência química, ela me venceu. Toda vez. Então não é a luta, né? Não é a luta. Acabou, não tem luta. É redenção. É redenção. Totalmente diferente. Exatamente. Entendeu? Perfeito. Então tá, isso afetando a minha qualidade. Como a sua adicção afetou seus relacionamentos? Eu afestei todo mundo de mim. Sim. Porque todo mundo que usava, eu queria que ficasse mais longe possível. Então eu acabei afastando todo mundo de mim. Você conseguiu reconstruir a recuperação? Não procurei ainda fazer isso, entendeu? Não procurei. Eu criei outras amizades. E você ensine pelo exemplo. Exatamente. A melhor forma que tem de fazer é fazendo pelo exemplo. Essa é a minha melhor amiga que eu sou madrinha do... É a minha comadre. Sim, sim. Madrinha do neném. É isso. Ela é uma pessoa que sempre esteve comigo. Antes de eu... Não. Quando eu bebia, né? Quando eu tinha 13 anos. Depois que eu comecei a usar outras drogas. Quando eu usei as drogas minhas pesadas. Ela estava ali de longe. Mas estava ali. Ainda falava comigo e tal. Na minha recuperação, ela ainda está aqui comigo. As pessoas que eu precisei reconstruir alguma coisa não apareceram de novo ainda. Entendi. Estão vendo que eu estou... Que eu estou, né? Caminhando. Estão vendo o meu exemplo. E às vezes querem se reaproximar. Mas também não tem a coragem para se reaproximar, né? Talvez não tenham confiança. Sei lá também. Eu estou cagando, sabe? Seja como for, né? Seja como for, você tem que se priorizar. Eu preciso de quem quer estar comigo. Quem não quer estar comigo, eu não preciso, entendeu? Eu tenho um pouco de noção hoje de quem está comigo pelo que eu tenho. Que é nada. Não tenho nada além do meu exemplo para oferecer, sabe? Então, eu não preciso reconstruir nada. As coisas se reconstroem. Eu vi um post um dia desses no Instagram. Eu adoro esses posts prontos, assim. Que ele dizia assim, a gente nunca está atrasado para aquilo que já é nosso. E é verdade. É isso. Eu não preciso querer reconstruir nada agora. Vai acontecer se tiver que acontecer. Se for seu. Se for seu. Se for meu. Vai voltar. Se for da Gabi. É isso. Vai voltar. Vai acontecer de novo, sabe? Está tudo bem. É tudo no tempo de Deus. Por mais que eu seja imediatista e ansiosa, as coisas acontecem no tempo de Deus. Mas a redenção é isso. É isso. Aceitar isso. É isso. É isso. É isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri